Eram vocês mesmos? É, exatamente. E vai dar tudo certo, hein? É, eu sei que vai dar tudo certo, hein? Vai dar certo, vai dar certo... Pai de rolar e vim aqui! Ah, foi mal, foi mal. Não se preocupe. Agora só falta derrotar aquele safado que roubou o iPhone. Eu vou ficar rico depois de roubar todos os iPhones. E depois eu vou também querer meu iFood. Então se eu tinha deixado o iPhone... Você acaba sendo burro. Meu iPhone, Prezi... Tchau!